Gabriel Felipe e Fernando Assis. O couro vai comer. Última luta do evento Casual Fight. Se liga que o pau já começou. Luta aí prevista para cinco rounds. E já entra para o chaco os dois. Boa queda do Fernando em cima do Gabriel Felipe. Os dois têm a mesma estatura. Uma bica de direita do Fernando. Acertou ali. Gabriel consegue encaixar a mão. Gabriel cinturando aí. Gabriel fazendo. Tomando muita ajoelhada. Tomou muita ajoelhada no abdômen. Fernando aí tentando fazer uns pulos. Tentando fazer ali uma jogada boa. A mão do Gabriel. Gabriel entra com o joelho. Consegue encaixar bem esse joelho aí. Há dois passos para o inferno. É aqui no Casual. Olha lá. É briga. Mão no queixo do Fernando. Fernando consegue encaixar a mão no queixo do Gabriel. Gabriel diz ali que tomou um golpe ali no escroto. O tipo ali antecipado do Fernando. Na hora do chute do Gabriel. O Gabriel caiu. Opa! O Douglas, que é o árbitro central, abriu contagem. Então tem um down aí para o Fernando. O Fernando está na frente agora, hein? Fernando conseguindo encaixar bons joelhos no rosto, na costela. E isso é só o segundo rádio, galera. Gabriel é muito guerreiro. Apesar desse revés aí, desse contratempo, ele está brigando. Está indo para frente. Não entrega os pontos. E ele até tomou um corte aqui do lado esquerdo do Supercílio. Caminho para a tristeza para quem está perdendo. E quem está perdendo, Gabriel já com o corte na testa. O show está começando agora. Esse é o terceiro round. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. Gabriel já investindo no chute na perna. Conseguindo sair para os lados. Bica na costela. Bica muito limpa. Gabriel agora está fazendo um joguinho mais esperto, hein? Se continua assim, bom para ele. Pô, esse que era para ser o round da briga. Estão estudando mais. Gabriel, parece que o Gabriel se achou aí, fazendo um joguinho mais inteligente, chutando, andando para trás. Está pontuando. Lembrando que ele tomou um dado, então o prejuízo é dele aí. Gabriel tentando bater e sair. Bom, round parado, né? Bom, o Fernando conseguiu encaixar o joelho aí no queixo do Gabriel. O Fernando ali está tentando só achar uma brecha para conseguir encaixar a mão, hein? Chinela cantando. Olha o bagulho louco. Lembrando que Gabriel está tomando o prejuízo de um down e uma joelhada, boas joelhadas na abdômen. Então ele tem que correr atrás desse prejuízo. Gabriel conseguiu acertar a mão. Conseguiu acertar a mão na tábua do queixo, na tábua. E aí, mulher, está gostando? Amando, pé, arrebeita, Fernando! Galera, a torcida aqui está a mil graus atrás de mim. Gabriel ali, galera, está com um corte de supercílio. Está começando a sangrar. Está tentando fazer uma fita com chute ali, jogar a mão. Ele não está arrumando nada. Tentando encaixar a mão, mas não está achando. O caminho está meio obscuro aí para o Gabriel, hein? O Fernando está fazendo um joguinho aí, arroz com feijão. Ele está conseguindo levar essa luta. Está conseguindo encaixar bem o joelho, o cotovelo. Três cotoveladas agora na cabeça do Gabriel. Pau quebrando, voadora no pé do pescoço. Eita, Josh! É briga na roça, meu filho. É, briga no meio da roça aí, galera. Os caras não querem nem saber o que é moitar. Os caras querem brigar. Gabriel ali conseguindo, imprimindo ali boas joelhadas no queixo do Gabriel. Fernando, né? Fernando conseguindo encaixar boas joelhadas. Fernando de luva branca. Gabriel de luva preta. Não está no quinto round, né, galera? Já vai perdendo um pouco a força. Os golpes já não são mais o mesmo. E para o Gabriel aí só resta um nocaute. Final de quinto round. E a chinela cantou agora, hein? Olha lá, galera. Vamos falar com o campeão. E aí, Fernando? Tranquilidade? Tranquilo. Agora tranquilo. Treta do início ao fim. Vocês não queriam nem saber de conversa. Foi porradaria voadora. Vamos para cima. Gabriel, excelente atleta. Todo mundo treinou para estar aqui. Eu vim por ela e pela nossa academia. E é isso. Porrada do começo ao fim. E vem próximo. E esse berreiro aqui? É sempre assim. Não está acostumado ainda. Dez lutas e não se acostumou. É o amor da minha vida. E hoje tem festa no CT? Hoje tem festa no CT. Vai beber Heineken na conta dele. Como foi a preparação desse cara aqui? Cara, dura. Fizemos ele sofrer bastante. Ele veio de uma outra disputa que ele tinha perdido. E a gente chegou aqui hoje e falou que hoje não tinha nada que tirasse isso da gente. Bom, agora é como eu estava falando para ele. Comemorar no CT e festa no barraco hoje. Com certeza, a cerveja Heineken está lá esperando, já gelada. Eu quero a minha, hein? Cadê a minha cerveja? Os caras não pagam uma. Vem aqui, ganham dinheiro para caramba e não pagam uma cerveja para mim. Parabéns, guerreiro. Para conhecer seu trabalho, conhecer o CT, como é que faz? Rodrigo Maiatinho no Instagram. O Fê Baiano Louco também no Instagram. Fê Baiano Louco? Fê Baiano Louco aqui, ó. Já era. Fê Baiano Louco? Feio pra caralho. Feio pra caralho. E nem Baiano eu sou. É não? Não sou. Pô, moleque, que da hora. Parabéns aí, galera. É nóis. Agora cadê o fanho? Vamos falar com o fanho, galera. É nóis. Esse cara aqui, maravilhoso brigando. Falando, então, manda um salve para a galera aí. Canta uma música para a galera. Salve, galera. Tudo bom, hein? Toma aí. Fala seu nome para a galera. Nome de eu. Fala assim, ó. Quero uma coca gelada. Não, não. Fala, não. E aí, Pivete? Fez uma luta, fez uma guerra. Não foi dessa vez. Brigou do início ao fim. Mas, infelizmente, não conseguiu levar o resultado. No máximo, vai levar uns pontos aí na terra, sempre para dar risada. Normal, né? É isso. As mesmas ganham, as mesmas ganham. É isso. Não, as melhoras. Agora traduz. Isso é foda, né? Vai para casa melhorar. É isso. Pô, mano. Então, mas o trabalho com ele, como é que foi feito? O trabalho com ele aí para fazer essa luta com ele, mano? Com o adversário, adversário duro. O adversário parece que tem um pouco mais de experiência que ele. Como foi esse trabalho? Fizemos um trabalho dentro e em cima do próprio adversário, né? Fizemos uma situação de trabalho de trocação, mas ao mesmo tempo fechando no clinch. Você viu que não deu para olhar na parte da trocação, nós estávamos bem. Só que na hora da parte do clinch, o nosso adversário estava mais favorável. Foi essa a visão nossa. Onde levamos muito ajoelhada, cotovelava, mas a contundência não estava pegando. Levou um ponto, infelizmente, mas vida que segue. Vamos para casa, corrigir e voltar melhor nas próximas. Faz parte do jogo perder também, né? Nem sempre dá para ganhar tudo. Eu vi que ele, na hora que ele encurtava ali, puxava o clinch, puxava a sua cabeça. Estava tentando jogar um joelho ali no seu queixo ali. Isso foi cotovelado, esse corte, foi enjoelhado, o que foi? Enjoelhado. A minha abaixando e na sua to joelho. Caralho, mano, dá hora de falar com o Fanho. Eu nunca tinha falado, nunca tinha entrevistado um Fanho na vida. Esse é o melhor podcast do mundo. Camisa de Força. Fala, Camisa de Força. Camisa de Força, hein, galera? Caralho, moleque! É nóis aí, mano. Parabéns, moleque. Fora as brincadeiras, parabéns do trabalho. Ó, só de você ter subido nessa merda aí e ter trocado o soco com esse louco aí até o final, já merece o prêmio, mano. É nóis. Galera, manda um salve para a galera. Quando você vai lutar? Nunca, nunca. Ah, não, quando eu virar Fanho, quando você começar a falar normal, luta? Normal, não. Se prepara, que ele tá gravando. Tá gravado. Que homem? Não, mas tem que falar bem. Não adianta falar assim, mais ou menos. Prepara. Olha aí, vamos preparar. Não, você é louco? Eu sou doido, mas não sou besta. Mano, deixa seu Instagram para a galera. O nome é o Felipe. O nome é o Felipe. Quem quiser, é só ganhar aí. Eu vou deixar um link na descrição. É nóis. Fui!